Estamos aqui na Cenário Choperia, olha que ambiente bacana gente, que ambiente sensacional pra você ter aí uma confraternização, pra você ter aí de repente um happy hour com os amigos e muito mais. Gente, Cenário Choperia dispensa comentários, ambiente descontraído, bem localizado, com diversas opções pra você desfrutar de momentos super bacanas com uma comida sensacional, cardápios sempre variados, sempre novidades pra você aqui na Cenário Choperia, além de tudo isso você conta com várias promoções a semana toda, olha só. Segunda, terça, quarta e quinta, shops a 399 até as 22 horas, sexta e sábado até as 20 horas, hein? Reservas pra confraternização de empresas através do telefone que é o 3375-6076, 3375-6076 pra você que quer conhecer a Cenário Choperia, ela fica na Avenida Centenário 658, não perde tempo, quer comer uma comida sensacional e um shopping num ambiente super legal, Cenário Choperia fica a dica, vem pra cá.